Oi gente, tudo bem? Eu sou a doutora Gisele Figueiredo, sou médica nutróloga e fundadora do movimento Todo Dia Um Pouco. E hoje eu quero falar com quem come e depois ainda fica com fome. Como a gente pode ajudar? Quero que vocês observem. Quando a gente come só carboidrato, por exemplo, a gente fica comendo lá frutas ao longo do dia, faz um café da manhã só com pão, por exemplo, na refeição come só massa, nos lanches bolacha, aí come um pouquinho e já fica com fome. Por quê? O carboidrato ele dá uma saciedade naquele momento só e depois logo passa. Então, pra gente vencer isso, a dica é coloque proteína. Coloque proteína em todas as refeições. Dessa forma, a gente consegue espaçar mais o tempo ali sem comer e fica mais tranquilo pra próxima refeição. Espero que vocês tenham gostado dessa dica.